Olha, o café brasileiro com certeza não fica devendo quase nada ou nada para os cafés que existentes em outras partes do mundo. E eu, recentemente, nós temos feito uma entrega desse café, The Wall Street Café, um café gourmet de excepcional qualidade. E eu fiquei surpreso, Cláudio, quando eu entreguei esse produto para algumas pessoas, para alguns amigos, parceiros. Um exemplo disso foi o Ari, do NB Steak. E é uma pessoa que tem um gosto apurado e conhece muito sobre alimentos e bebidas. Ele disse que adorou o café, disse que é muito bom o seu café. Eu fiquei muito satisfeito, é muito legal isso. A gente fica muito contente quando realmente tem esse feedback, esse retorno por parte dessas pessoas que você acabou de mencionar agora. E também a gente tem sentido, na mesma linha de reação, por parte dos nossos amantes do café, que já estão degustando o nosso café, o The Wall Street Café, e que realmente é um café diferenciado, com uma qualidade única. E é um café com uma bebida bem balanceada, suave, com uma nota cítrica, alaranjada. E é muito legal isso, porque é um café para ser tomado exclusivamente, sem açúcar, conforme recomendações aqui do produtor. E que tem um tom muito suave, muito gostoso. É um café de extremo bom gosto, de um baladar muito apurado. Parabéns pelo teu trabalho. E olha, essa semana eu entreguei o mesmo café, o teu café, para um diretor do Pão de Açúcar, aliás, vice-presidente da APAS, e que só pelo aroma adorou. Muito bom. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Muito obrigado. Então está aqui, The Wall Street Café, um parceiro nosso que a gente faz questão de mostrar para o Brasil inteiro a qualidade do café nosso. E a gente continua. Até já. E aí E aí E aí E aí